E aí, gente? Estou aqui no início do vídeo do Ghost. Só para pedir para vocês clicarem demais no gostei. Esse vídeo aqui merece muito like. O Ghost joga demais. E foi uma partida muito legal. Eu espero que vocês gostem, mano. Se inscreve aqui no canal do Ghost também. Um salve do João Caetano para todo mundo. Valeu! Justo have a love, but I got a love. Wanna make another one because I got a love. Deixa eu ver. Esse é um polo e nós não estamos lá. Mas eu acho que esse não vai rolar, hein? Você viu o que deu lá? Tem tempestade, mas... Tem cara caindo na sua casa, hein? Os dois, os dois, os dois. Os dois caem aí, velho. Vou tentar pegar a arma. Não tenho arma, eu já corri, já. Mas eu não consegui muita coisa, não. Pistolinha e a caça cinza. Aí, pampão. Eu não tenho muita coisa. Eu não tenho shield, velho. Estou vendo os dois? Me ajuda? Hmm, por enquanto não. Eles vão ouvir em mim agora. O que é azul, velho? O que é de rio? Você precisa? Estou um pouco longe, hein? Eles estão em tu ou eles estão na casa do lado? Estão ouvindo em mim. Estou vendo? Não, o cara me viu já. Estou na vida? Estou na vida, tá? Estou na vida, tá? Estou na vida mesmo. O amigo dele, eu não sei. Os dois estão ali, velho. Tem uma das. Não foi? O outro está na vida também, relaxa. Boa. Não tinha shield em nenhum desses. Vou voltar a procurar shield que eu estou precisando. Boa, João. Isto eu vou falar para a Gamona. Eu estou o tempo todo fazendo isso, velho. Uma live hoje que eu fiz o dia inteiro. Eu estava assim. Eu estava assim também, mano. Eu andei ferrando, velho. Saudades da gente ir naquela hamburguerinha, hein, mano? Nossa, mano. Eu já estou aí de novo. Será que eu olhei esses dias aí, mano? Mas eu acho que não vai rolar. Nossa, achei uma doze pump nova dourada. Bom, pelo menos estou com uma pumpzinha azul, padrão, levando mini agora. Está suave. Safe fechando a gente, dá tempo de farmar, velho. Mano, eu vou levar seis... Eu vou levar o peido... É, eu vou levar seis peidos, velho, para o endgame. Mano, é isso, mano. Endgame eu vou ferrar todo mundo no peido, velho. É nóis, mano. Mano, isso é ridículo, velho, sim. Dá para levar quanto? Seis. Quer dizer, é, seis por slot, no caso. Falta formar pedra agora. Dependendo de onde fechar a próxima safe, mano. Pode até construir parada aqui. Mais mini, velho. Caraca. Não sei, já. É, então, também. Três mini e um chudão, já. Ah, let's go. Vou ficar com o material aqui, rapidinho. Acá em cima, velho. Slurp, Sky. Errou. E agora? Ah, o Slurp, você dá para levar no lugar do chudão, se pá, mas... É, melhor levar no lugar do chudão, eu acho. Você não tem dois chudão aí? Eu posso deixar a minha SMG, velho. Vou levar três rios, já, aqui. Ó, cara caindo aqui. Tá na vida. O de cima tá na vida. Boa, quase deitei outro, velho. Foi, não foi. Bora, 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 bora. Ruxa neles. Não tem um pede. Tem cara na direita também, eu acho, hein, que é os que estavam matando ele. Cuidado. Sim. Nossa, tem mesmo, tem mesmo. Tô vendo. Tomou 24. Vou tomar aquele chudão, velho. Ó, o Slurp tá aqui, o Slurp tá aqui. Dropei. Esse é o chudão. Aqui. Vai, volta, 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 vamos... Vou levantar o cara, velho. É, então, então, então. Vou pegar a minha SMG aqui rapidão. Me levantaram o cara. Levantou, levantou, certeza. Tá aqui em cima da montanha, velho, tem que tomar cuidado. Tem outros dois ali embaixo. Tem pad pra ajudar? Eu não tenho pad, velho, senão eu já teria usado pra gente aí. Ah, vamos então. Meu Deus, mano. Ele surtou você de novo? Sim. Tá, eu vi isso. Olha onde ele tá em cima da casa. Tô vendo aqui. Tem dois. Não tá, tá, na vida. Deixa ele subir, deixa ele subir tudo isso. Deixa ele subir, deixa ele subir tudo isso. Deixa ele quebrar, deixa ele quebrar. Fica do amigo dele. Continuado, velho. E foi? Boa, João. Boa, João. O outro tá aqui. Tá sem vida. Nossa, não tô conseguindo construir, velho. Que raiva, mano. Tô nem vendo de tal cara, velho, mas... O cara tá aqui em cima. Ai! Tô boa, tô boa? Boa, rapaz. Vou levar mais esses minis aqui também, velho. Tem showdown aí ou não? Não. Mano, eu não joguei em nada. Sério, nada. Tem material onde que matou outro, cara? Nossa, não tem material, mano. Aqui, 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 ó. Ah, tem uma... Tem fenda, tem barret, caso você queira... Mano, eu vou levar a barret, por enquanto. Porque ela vai ser útil, eu acho, mano. Tem uns caras... Os caras que estavam atirando a gente tá lá ainda. E tem uma... Tem bola. Dei 150 na bola do cara. Não sei se são eles dois que estavam atirando a gente, ou se tem mais. Mas acho que são os dois. Boa, tem cara em via. Cara em via, João. Tô tentando onde a gente matou os outros lá. Os outros dois. Onde você matou os outros dois? Eu não tô mais safe. Eu sei se tu tá esperando. Derrubei um na safe. Nice. Foda ali, foda ali, foda ali pra ele não conseguir viver. Foda ali que eu vou lá. Foda que eu vou lá. Eu vou indo também. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Eu vou indo também. Não vai viver não, amigão. Ó, tem na esquerda também, tá? Cuidado. Tirei o shield dos caras ali. Boa. Foi. Nice. Eu deixei os caras aqui da esquerda sem vida, tá? Deu o B1. Beleza. O outro também tá sem shield. Acabou o shield do outro, tá ali embaixo. Tá revendo, amigo. Só vai, só vai. Nossa, tô jogando fino, mano. Nice, João. Pelo amor de Deus, velho. Nice. Uf. Tá suave, mano. Tem um pad, tem um pad. Tem um pad, nice. Caso a gente precise usar, já fica esperto aí. A gente pegou bastante material, velho. Já era. Tô full, full, velho. Também. Ó, tem cara ali na... Provavelmente tem cara ali. É, tem, tem, tem. Tem uma bola. Tem 150 na bola. Cuidado com a esquerda, velho. Olha a cima da montanha do sniper. Lá em cima da montanha. Tá, e cuidado com a esquerda também. Cuidado, cuidado. É, os caras podem querer atirar em mim aqui. Se quiser fazer nossa box aqui. Pelo menos pra gente ficar protegido. Tá. Vamos fazer, então. Material ou tijolo? Tijolo, tijolo. Quer dizer... É, tijolo, sei lá. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui, vamos subir aqui. Bora, bora, bora. Melhor. Bora fazer aqui dentro, tá? Aqui, aqui... Bora fazer dentro da casa, exatamente. Tem cara na via ainda, hein? Não sei exatamente aonde, na real. É, não tô sabendo, não. Na real que eu não sei se tem nenhum navio, não. Aqui na nossa frente pode ser que tenha gente também. Opa. É na gente? Não. Na esquerda tem, não. Na esquerda tem nem. Tô sabendo. Só tô fazendo minha base aqui, calma aí. É nóis. É nóis o quê? Fechou na gente, velho. Tem cara da esquerda. Tem cara aqui na frente, aqui na frente, João. Sem vida. Acabou. Oh, não acabou o shield, mas tomou 33 de 34. Tem cara na esquerda também. Tem um cara aqui na frente nessa box de madeira. Tem cara ali na esquerda. Fica atento, fica atento. Esse cara aqui da frente tá sem vida. Pelo menos tá... Ó, tá usando fogueira. Quer usar neles? Minha cara que tá... Tem cara que tá... Oh, tá rushando a gente aqui agora. Aqui na frente. Nossa, tomei muito dano de queda, velho. Bora, 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 bora. Cuidado Derrubei um Tô sem vida nenhuma Mas morri, velho, vai finalizar, João Ah, mano Acredito Eu não acredito que eu joguei tão mal assim, velho Eu não vi que o cara já tava em cima de mim, velho Mas o que eu faço agora, velho? Ah, mano, tem oito vivos Pega, fica ficando, né? Fica, claro Eu vi que o cara botou o telhado e devia já ter me protegido Em vez de ter continuado tomando shield, velho Mano, eu vou esperar ele estretar, né, meu filho? Foi mal, velho Isso aí era a nossa, velho Definitivamente isso aí era a nossa Isso, fica... Tenta pescar de sniper, velho Ufa, bebê Uh, meu Deus Uh, João Caetano Como que eu acertei esse tiro, mano? Foi mal bom Ó, o cara tá lá na box atirando Pô Nossa, ele abaixou na hora Os caras ali não tão na safe, não, né? Ó, tem cara atrás de você também, eu acho É, tem cara atrás Tem cara aí na sua casa E a safe não tá aí, tá? Aí, aí, aí Nice, moleque Mais um pontinho Tem cara aí, aí Usou fenda Pode, pode ir na dele Não precisa Não? Beleza É que a safe tá lá longe Ah, você tem duas, né, velho Nossa Ah, não roubou minha kill, velho Mas, pois é Pode, desafina, mano Quando eles começarem a acertar É safe, tá te comendo, velho Você vai ter que desafina, eu acho Safe? Mano É, sove Vai pra, vai pro canto da safe, pô Tá no raio ali, ó Nice, mano Ai Boa, João Meu Consola em cima também Boa Boa, moleque Tem no raio, tem no raio Eu vou ser esse cara, hein Nice, moleque Nossa Você vai postar isso, né É óbvio que eu vou postar isso, mano Eu morri, eu já falei Hum, João Caetano vai me carregar Eu vou postar isso, né Tchau, tchau